Olá a todos, seja bem-vindo a mais um super vídeo... Deixa eu desligar esse ventilador. Olá a todos, seja bem-vindo a mais um super vídeo do canal Tributos de Louvor. Ah não, não é mais Tributos de Louvor. Seja todos bem-vindo a mais um vídeo do canal CCB Inus Oficial. É isso mesmo pessoal, mudou o nome do canal de novo. Meu Deus do céu, tô até com vergonha. Uma hora é CCB Inus Oficial, outra hora é Tributos de Louvor, outra hora é Alexandre CCB, outra hora é um monte de nome. Tão me achando louco. Oh meu Deus do céu, tô ficando louco. E agora, afinal o quê? Por que tanta mudança assim? CCB Inus Oficial, canal Tributos de Louvor, afinal o que que é? O que que é? Bom gente, antes de mais nada, quero agradecer a todos que estão inscritos no meu canal. Quem não é inscrito, deixa seu joinha, seu gostei e se inscreva. E compartilha esse vídeo com todo mundo, porque aqui tem, nesse canal, aqui tem. Tem muita coisa, muita variedade pra vocês, principalmente hinos da congregação cristã no Brasil. Bom gente, mudei o nome do canal de novo e eu vou me justificar. Peraí, peraí, peraí. Eu tenho um Instagram muito bom. CCB Inus Oficial. Gigante. Quase 100 mil seguidores. Eu gosto de ouvir um Instagram abençoado que eu recebo vídeo de toda a Irmandade. Vídeos do Brasil inteiro e do mundo. Japão, Portugal, etc. E ali eu publico o vídeo mesmo. A turma manda e eu vou publicando. Aí o que acontece? Eu tinha esse nome, CCB Inus Oficial, aqui no YouTube. E eu postava todos os vídeos que eu colocava no Instagram. Aí eu comecei a colocar os vídeos aqui, né? Só que como alguns vídeos que eu recebia eram de outros canais, eu não sabia. Não sabia, gente. Então eu fui penalizado por ter colocado vídeo de terceiro. Aí eu fiz o quê? Tirei todos os vídeos. Tinha 2 mil vídeos, tirei tudo. Coloquei só o vídeo meu. Caiu de 2 mil vídeos pra zero. E comecei a colocar os vídeos aos poucos, como vocês têm visto. Enfim. Sumiram. Sumiram os vídeos, né? Aí eu tive que jogar limpo. Não que eu estivesse jogando sujo, mas o YouTube quer que você grava vídeo exclusivo seu. De mais ninguém. E eu comecei a fazer isso aí. E deu muito certo. Só que os seguidores sumiram. Sumiram. Simplesmente sumiram porque minhas visualizações caiu. Caiu. Fiquei muito triste. Caiu minhas visualizações. Mas tudo bem. Não estou tão triste assim porque 2020 estou voltando com tudo. Com vídeos exclusivos, com vídeos que você não vai ver em canal nenhum. A não ser que eles copiar. Se quiser copiar, pode copiar. Depois você se vê com o YouTube. Certo? Então eu vou postar aqui vídeos nesse ano que você nunca viu. E nunca vai ver em canal nenhum. Exceto se eles copiar. Então eu estou preparando uma galeria de vídeos aí. Já tem aí uma produção com 12 hinos que eu vou lançar o CD. Lançar o CD como? Não é jogar o CD para cima. Eu vou fazer um coletando com esses 12 hinos. Ou mais. Se eu de repente eu gravo mais, porque o teclado está aqui. Me provocando em tocar um pouquinho. Aí se eu lançar mais, vai ser mais. Já tem 12 hinos gravados aqui. Inclusive dois deles já estão no canal. E vocês já viram. Então eu vou gravar muito mais. Por enquanto que meu sax está reformando. Eu tenho o meu teclado aqui. Tenho a escaleta. Tenho o clarinete do meu filho. Eu posso pegar o sax alto do meu pai. Como eu já gravei alguns hinos. Tenho o órgão da minha filha. Tenho flauta. Tenho a minha gaita. Tenho tudo. Nem for pegar a panela e bater com o garfo. Para fazer um barulho. Não tem desculpa para não ter som aqui. Porque aqui tem som. Certo? Fora isso, tem alguns vlogs que eu gravo para vocês. Como vocês estão acostumados. E vou continuar gravando. Então, tipo assim. Por que eu voltei a colocar o nome CCB Inus Oficial no meu canal? Para ver se eu trago um pouco da armadade que está no meu Instagram. Eu vou trazer um pouco para cá. Porque eles têm que estar juntos. A união é tudo, né? Vou trazer um pouco. E eu vou tentar colocar um conteúdo. Que eu posso colocar no Instagram e no YouTube. Porque no Instagram agora, gente. Dá para você colocar. Agora não. Já há alguns meses atrás. Dá para você colocar vídeo de 10 minutos. Até mais, né? Mais de um minuto. Naquela negocinha que chamam TVzinha. Estão chamando TVzinha. Então dá para colocar esses vídeos lá. Colocar vídeo aqui. Enfim. Todo mundo vai ver meu vídeo. Vai ser vídeo do CCB Inus Oficial para tudo quanto é lado. Certo? E se você tiver sugestão. Ou tiver algum vídeo. Não. Eu não tenho canal. Gravei um vídeo. E eu queria ver no seu canal. Se vocês me prometeram que o vídeo é exclusivo. E não está nenhum canal. Eu posto aqui. Como eu já tenho feito. Com alguns vídeos aí. Né? Posso sem medo. Você falou que é seu. Não está em canal nenhum. Eu estou postando. Porque o objetivo aqui é postar mesmo. E eu gosto demais de estar postando Inus para você. Estou até pensando em umas ideias aqui. De produzir uns vídeos agora aqui. Já fazer uma montagem aqui. Colocar um zino aqui. Porque eu não paro mesmo. Tem esse fundo verde aqui. Que olha. Choveu. Moeu aqui. Está até manchado meu pano. Eu vou ter que lavar. Então ainda não gravei vídeo. Trocando fundo. Mas vou gravar. Viu? Estou falando para vocês. Vou gravar. E vai ser muito bom. E vocês vão gostar demais. Vão gostar bastante. Eu sei que vocês vão gostar. Porque é coisa boa. É coisa exclusiva. É conteúdo. E é novidade para o canal. Certo? Então é isso aí pessoal. Eu queria gravar esse vídeo para explicar para vocês o porquê. O porquê dos porquê. Que mudou o nome. Que estão aí. Gente. Eu estou até com dó de vocês. Porque vocês nem sabem mais o que eu sou. Mas vocês vão me entender. Porque se eu tenho o Instagram com o nome. Eu tenho um canal do YouTube com o outro. Não dá certo você conciliar os nomes. Então eu achei por bem colocar o mesmo nome e o mesmo logotipo. Não é bonitinho? Vocês viram aí que é bonitinho? Você se é bem no oficial? Então eu acho, eu acredito que dessa vez vai ficar. Não pretendo mudar não. Eu quero deixar definitivo. Ao menos que alguma coisa aconteça aí. Que eu tenho que vir de novo me justificar para vocês. Não duvido nada porque a gente muda de ideia a cada segundo. Mas eu não pretendo mudar não. Porque meu foco agora para 2020 é postar. Postar vídeo. Bastante vídeo para vocês. E mostrar algumas coisas diferentes que eu tenho aqui. Que eu não mostrei para vocês. Inclusive, eu pretendo cantar um hino para vocês. Coitado de mim, quem sou eu para cantar? E dos vídeos que eu tenho no canal, alguns hinos. Depois eu vou postar para vocês o link de alguns MP3. Para vocês baixarem. Colocar em um pendrive. Igual esse aqui. E ouvir na casa. Ouvir no carro. Ouvir no aparelho de som. Ouvir em todo lugar que você quiser ouvir. Você vai ter os hinos gravados no seu pendrive. Certo? É uma coisa cada vez. Mas vai chegar esse dia aí. Vai chegar o vídeo que vocês vão saber. Que vai estar na descrição do meu Google Drive. Que eu tenho já vários hinos MP3 lá. Mas eu vou liberar aos poucos. Senão vocês vão enjoar. Tá bom? Vou ficando por aqui, gente. E para finalizar, eu quero agradecer de coração quem me acompanhou até agora, até aqui. Quem está comentando nos vídeos. Eu vejo os comentários. Tem gente que comenta em todos os vídeos. Tem gente que não comenta, mas eu sei que assiste direto. Então eu agradeço quem comenta. Muitas vezes eu não escrevo no comentário, mas eu leio todos. Aí eu clico lá. Tem um joinha e tem um coraçãozinho. Eu faço isso aí. Eu clico nos dois para mostrar que eu vi o comentário sim. Né? E fiquei muito contente. Fico muito feliz. Comentou lá, eu estou feliz. Deu joinha, eu estou feliz. Né? Então é isso aí. É vocês me ajudando e eu postando vídeo para vocês. Estou devendo alguns hinos que me pedirem no comentário. Porque eu tenho uma série de hinos aí que já está no canal. Que eu programei para cair. E logo em seguida eu vou gravar o hino que vocês me pediram. Tá certo então? Estamos certos assim? Vocês vão perdoar eu por eu ter mudado o nome do canal algumas vezes aí. Vocês vão perdoar, né? Vocês vão falar, olha, esse Alexandre é meio maluco. Meio maluco. Mas não dá nada não. O importante é eu estar aqui gravando para vocês. Postando vídeos. Ah, vai ter vídeo de caretinha sim. Tô lendo, eu me vim que tô com tudo lá. Acabou assim. Acabou assim. Mas agora é hora que eles saem. Cerrou o vídeo por aqui então. Agora eu posso ligar o ventilador. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí Aplausos. Aplausos. E aí Obrigado.